Fala galera do Youtube, aqui é o Leandro falando diretamente do canal LX Games Estamos aqui galera para o final desse game eletrizante Marvel Avengers que surpreendeu a todos Lembrando se não for inscrito nosso canal se inscreva, deixe seu like para nos ajudar porque isso é muito importante para nós Não esqueça também de tocar o sininho e notificações para não perder as notificações de nossos vídeos e os próximos games que iremos detonar aqui no canal Então sem mais delongas vamos para esse incrível capítulo final Mais geradores destruídos Nenhum sinal dos outros inumanos Não desistam, eles tem que estar aqui em algum lugar Estavam me perguntando quando meus queridos amigos apareceriam Fico emocionada de ver todos vocês reunidos novamente Estão facilitando as coisas para mim Se oferecendo para o abate Deixa eu ver Um rosto com um brilho roxo? Certo Ele controla as unidades remotamente Ataquem essas primeiras Oh, acabe com eles Seu tempo acabou, George Eu vou acabar com você Antimista, até o fim Vai morrer com sorriso rosto Avengers, comigo Aposto que eles queriam ter um monstro gama na equipe deles Ah, eles tem O Abomination? Mas ele é obediente assim? As aeronaves estão soltando uma névoa escura Muito estranha O que é isso? As pessoas estão entrando em pânico, correndo e quentando Alguns parecem ser afetados pela névoa Como se algo fosse ativado dentro delas Não é possível A A.I.M. está atirando A Força Aérea Não vamos sair daqui Capitão Rogers Nós nos convencemos de que o Terrigem iria mudar o mundo Eu sei Nós erramos, George Não me chame assim O George falhou O Modoc não falhará Não podemos curar isso Ou que nos tornamos O que quer dizer? Poder não pode ser controlado Sei disso agora Deve ser destruído Não Ouça o sacrifício Será lembrado Capitão Eu acho que todos ouviram isso Vamos acabar com aquela torre de sinal E com a Para D Eu estou com ela Eu também Grandão Não podemos chegar no último transmissor no Quimjet Tem muito fogo de cobertura Pode deixar Alguma outra forma de chegar Vou seguir o Hulk E tentar não cair E morrer Bom plano Me dá um segundo Eu estou acessando o sistema Abram aquela porta Pode deixar Fica com o olho nos geradores de campo de força Quando tiver um putaflanta amarela Destrói-o Morde o Capitão Rogers Eles não são nada sem ele É aí Eu acho que eu entendi É Tem uma adolescente ouvindo Olha essa boca Pênalti Vai causar a morte dos seus amigos Assim como eles causaram a sua antes E por que Meio de seus pós Saberá que você morreu por eles Nossa Ele aderiu mesmo a essa coisa de fazer monólogo de vilão, né? Tem cinco anos de experiência Ela está começando a falar como você está A gente tem que dar um jeito Tem mais alguém de saco cheio dos campos de propulsores? Eles me lembram de uma outra coisa, voador É irritante Ah, não fala assim, doutor Nem acredito que eu estou lutando com os Avengers Nath, não tem nenhum gerador de campo de força amarelo Eles vão estar perto da porta Se você me der um minuto Acho que o cochilo de cinco anos deixou o homem impaciente O Capitão tem grandes expectativas de todos nós E nós a superaremos Deu só? Alguém entendeu o recado Encurra logo! Tem mais alguém de saco cheio dos caras de propulsores? Eles me lembram de uma outra coisa, voador É irritante Ah, não fala assim, doutor Nem acredito que eu estou lutando com os Avengers Nath, não tem nenhum gerador de campo de força amarelo Eles vão estar perto da porta Se você me der um minuto Acho que o cochilo de cinco anos deixou o homem impaciente O Capitão tem grandes expectativas de todos nós E nós a superaremos Só que alguém entendeu o recado Obrigado, senhor O Capitão tem que ser O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?